Música Silvio Tendler, documentarista conhecido por retratar a história política do Brasil em seus trabalhos, esteve na Unicamp para realizar um seminário sobre produção de documentários. Para mim foi uma honra muito grande vir participar desse encontro, desse debate. Eu gosto muito da Unicamp, não é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu gosto muito, eu acho que tem um ambiente muito sadio, muito cara de universidade mesmo. Eu no Rio trabalho numa universidade que também tem cara de universidade, que é a PUC do Rio de Janeiro. E gosto muito de vir e conversar, debater com gente de várias áreas, como vai acontecer hoje. Em entrevista para a RTV Unicamp, Silvio conta mais sobre cinema colaborativo e como a tecnologia deixou mais acessível a produção de filmes. Nós vamos discutir o cinema como uma forma de ajudar a transformação da sociedade e, sobretudo, a formação de um cinema colaborativo, em que as pessoas, primeiro que é um cinema que busca ser viral, ele busca formar consciências e ele leva as pessoas a colaborarem entre si para poderem fazer seus filmes. Então, eu acho que é a forma moderna de se fazer cinema. Eu acho que aquele cinema industrial que fica se apregoando por aí, cinema de mercado, já era. Já era. Ele está, hoje, no Brasil, todo ocupado pelas distribuidoras norte-americanas. Os cinemas ficam só em shopping. Então, não chega ao povo. Para você ter uma ideia, o público oficial do cinema brasileiro são 15 milhões de espectadores. 15 milhões de espectadores são menos de 10% da população do Brasil. Não representa nada. Ao passo que esse cinema que a gente faz circula na periferia, circula nas salas de aula, nas universidades, nos cineclubes, na laje, nas comunidades. Ele tem muito mais espectadores. Eu acho que o que se devia arranjar era um método de contabilizar esses espectadores. Nós veríamos que o povo brasileiro gosta muito de cinema e assiste muito. E o cinema tem muito a ver com a realidade brasileira. Quando você está fazendo... Você vê um fato na rua, documenta com o teu celular e bota no YouTube ou na internet, você está sendo cineasta. Você está fazendo o sonho do primeiro pensador de cinema que pensou o cinema assim, que é o Ziga Vertov. Ele fez um filme em 1929 chamado Homem à Câmera, que ele falava que o cinema se improvisa. Você tem que filmar de forma improvisada tudo o que acontece na rua de forma espontânea. E é o que acontece hoje. Quer dizer, ele não tinha os instrumentos que nós temos hoje. Hoje nós temos os meios para fazer esse cinema que a gente sempre sonhou em fazer, que sempre foi o sonho do cinema de diminuir os equipamentos, fazê-los mais compactos para que a gente pudesse usar de uma forma mais diversificada. Pendler também falou sobre as influências como documentarista e analisou a política brasileira atual. Eu vivia num bairro de classe média muito conservador, que era Copacabana. Não é à toa, hoje, que Copacabana tem maior índice de velhinhos do Rio de Janeiro. E era todo mundo de oposição ao Jango, mas minha família era liberal. Minha família não chegava a ser uma família de esquerda, mas apoiou Juscelino Kubitschek, apoiou João Goulart. E é uma família que foi contra o golpe de Estado em 1964. Meu pai, por exemplo, ficava ouvindo a rádio no Rio Grande do Sul para ver se ainda ia haver resistência. Mas, quando veio o golpe, foi inevitável, foi muito forte. Os militares estavam contra, a classe média estava contra e o Jango foi deposto. Os jornais que se liam na minha casa eram os jornais de oposição. As notícias que a gente recebia, a gente tinha um ponto de vista muito crítico em relação ao golpe de Estado. E, claro que isso, com 14 anos, vai te influenciando. Então, eu, com 14 anos, já era contra a ditadura militar. Eu lia tudo e todo mundo que escrevia contra a ditadura. E comecei a querer me manifestar de alguma maneira. Eu, primeiro, entrei no cineclubismo, eu virei cineclubista, queria fazer cinema amador. E os artistas reagiram sempre contra o golpe militar. Eu comecei a pensar na ideia de ser artista. A arte que estava na moda, na época, a arte importante era o cinema. Então, comecei a pensar em ser cineasta, desde os 14, 15 anos, até os 18 anos, quando eu realmente me defini. O Fernando Veríssimo ainda era um garoto mimado gaúcho, filho de um grande escritor, e que não sabia muito bem o que ia fazer na vida. Mas tinha outros escritores de igual calibre na vida que fizeram a minha cabeça. O Sérgio Porto, por exemplo, o Estadislau Porto Preta, um festival de besteira que assola o país, que eram livros extremamente críticos em relação a coisas que se faziam durante a ditadura. O Carlos Heitor Coni, o Márcio Moreira Alves, o Hermano Alves, eram jornalistas muito críticos em relação à ditadura. E, claro, que ajudou a formar a minha cabeça. Então, esse negócio de eu ter ido contra a corrente, contra a ditadura, provavelmente tem um a ver com esse engajamento do artista que luta contra as coisas pré-estabelecidas. Eu acho que as manifestações de 2013, elas foram absolutamente espontâneas. Elas aconteceram às pessoas. Isso me lembra muito uma cena de um filme do Charles Chaplin, que é o Tempos Modernos, em que, no final do filme, um caminhão está passando, carregando uma carga comprida, uma bandeira vermelha atrás. A bandeira cai no chão, o Chaplin pega e agita a bandeira para entregar para o motorista do caminhão, para avisar que ele perdeu a bandeira. E, quando ele começa a agitar aquela bandeira vermelha, vem uma multidão atrás dele, que queria manifestar. Eu acho que 2013 foi isso. Mas está tudo ligado, desde que nada seja igual. A história não se repete. Como dizia o velho Marx, se a história se repete só como farsa ou como tragédia. E eu acho que a repetição dessa história seria uma mistura de farsa e tragédia, porque a história hoje não é a mesma de 64. Então, é um país muito diferente. Eu acho que está na hora de a gente voltar às ruas para lutar por bandeiras efetivas. E eu acho que isso ainda não está acontecendo. A gente ainda está ligado muito a questões do passado por um lado, por um grupo e por outro. Está na hora do Brasil se encontrar olhando para o futuro. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas, sobretudo, pelo estudo. e tentar ver a parte do presente o que se projeta no futuro. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri